Agora é oficial, Carlos Bolsonaro está sendo investigado por possivelmente ter colocado em seu gabinete funcionários fantasmas. Não precisa nem ser muito inteligente ou investigar tanto para se comprovar essa informação, até porque os próprios funcionários nomeados por ele já confirmaram que não trabalhavam ou que não recebiam os valores que eram informados na folha de pagamento da Câmara Legislativa da cidade do Rio de Janeiro. Tchau! Lembrando a você também que se quiser adquirir as camisas do canal como essa aqui do Cabeça Vazia é oficina para Bolsonaro, só acessar esse link aqui, logo é do historiador.com, que a gente manda para todos os lugares do Brasil, tá bom? Pois bem, meu povo, agora é oficial. O Ministério Público abriu investigação para saber se Carlos Bolsonaro teve ou não funcionários fantasmas no seu gabinete como variador na cidade do Rio de Janeiro. Na pesquisa que eu fiz aqui, nos cinco mandatos do variador, ele chegou a empregar ex-mulher do pai dele e vários parentes dela. Essa informação você já deve ter visto aqui no meu canal também, porque algumas semanas atrás eu gravei um vídeo falando sobre o Jair Renan, o filho do Bolsonaro, e falei, né, que a mãe dele era envolvida aí, possivelmente, com cargos e nomeações aí, tanto no gabinete do Flávio, quanto no gabinete do Carlos Bolsonaro, e que tinham parentes deles que nem trabalhavam, né? Para vocês terem noção, por exemplo, existiam pessoas que eram nomeadas e que trabalhavam a quase 170 quilômetros do Rio de Janeiro, que não tinham carachá, por exemplo, para entrar lá na Câmara de Vereadores, e tinham pessoas que nem no Rio de Janeiro moravam. Ao passo de... Olha o absurdo que tem aqui na reportagem que foi publicada no site do G1. Tá aqui, ó. O G1 procurou aí uma professora chamada Marta Vale, que era cunhada de Ana Cristina Vale, e que foi nomeada para o gabinete aí do Carlos Bolsonaro, porém, ela recebia um valor que, segundo ela, ela nunca recebeu ou que nunca trabalhou lá. Tá aqui um trecho da reportagem que fala o seguinte, ó. Marta Vale morava além do estado, em Juiz de Fora, Minas Gerais, a 185 quilômetros da Câmara Municipal do Rio. Gilmar Marques vivia mais longe ainda, em Rio Pomba, cerca de 272 quilômetros do gabinete. A professora Marta Vale, cunhada de Ana Cristina, passou 7 anos e 4 meses como funcionária oficial do gabinete, recebendo um salário bruto de 17 mil reais. Mas ela disse à revista Época que nunca trabalhou lá. Então, pra onde é que foi esse dinheiro? Antes de seguir a reportagem, eu queria só falar uma coisa aqui rapidinho, que tanto o Bolsonaro quanto o clã dele pedia pra chamar ele, mais ou menos disso, né? Ele falava, me chama de corrupto, porra! Então agora eu posso chamar, viu, Carlos Bolsonaro? Corrupto. Mas vamos seguir aqui a reportagem. Eu não trabalhei em nenhum gabinete, não. A minha família que trabalhou, mas eu não. Ou seja, ela foi uma funcionária fantasma. O repórter vai e fala, mas tem seu nome nomeado lá. Aí a Marta responde, é, mas não fui eu, não. Não trabalhei, não. Ou seja, ela confirma que apesar de ela estar na lista, e por mais de 7 anos aí, como a gente viu, recebeu um salário de cerca de 17 mil reais bruto, ela não foi trabalhar, ela não trabalhava lá. Outro funcionário também nomeado lá no gabinete do Carlos Bolsonaro, foi um rapaz chamado Gilmar Marques. E tá aqui, ó. Outro funcionário, Gilmar Marques, ex-cunhado de Ana Cristina Valle, disse à revista que não se lembrava de ter trabalhado no gabinete de Carlos Bolsonaro. Perguntado sobre o salário de 14 mil, Gilmar respondeu à repórter, eu ganhava? Isso aí você deve estar enganada. Ou seja, o cara não lembrava se trabalhava com o Carlos Bolsonaro, então como é que você trabalha em um lugar que você não lembra, e também não lembrava de ganhar o salário que ele ganhava em torno de 14 mil reais. Ou seja, muito em breve vai ficar comprovado também que esse clã criminoso, formado por um pai canalha, político incompetente e corrupto, ensinou bem como é que os filhinhos fariam pra poder desviar dinheiro dentro dos seus gabinetes. O Flavio parou as investigações no Brasil praticamente aí por conta da intervenção deles lá na COAF, e agora ele tá vendo o Carlinhos Bolsonaro envolvido também nesse esquema aí de rachadinha e também de funcionário fantasma dentro da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Eu queria pedir a opinião de vocês aqui embaixo sobre se vocês acham que o Carlos realmente nomeou essas pessoas aí ou não, já que o cara é tão honesto e mesmo as pessoas nomeadas afirmando, ou melhor, confirmando que não trabalharam pra ele ou não trabalharam naquele período ou se trabalharam ou recebiam aquele salário. Queria pedir a vocês também que se gostaram do vídeo já saibam o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e como eu digo sempre no final do vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. Fica assistindo o vídeo porque eu já fui! Fica assistindo o vídeo!